Esse aqui é o cabo de aço do Iron 1.8 A substituição do cabo eu vou fazer por esse cabo aqui que eu comprei 1.4 1.4 São 0.40 milímetros de diferença de um para o outro Beleza? Então a gente vai substituir agora 1.4 1.4 Olha só galera, esse aqui é o cabo de aço do Iron Aqui tem 2 metros e 27 Acabei de medir aqui Então se você comprar 2 metros e meio Desse cabo de aço aqui Que é 1.16 Dá para você colocar tranquilo Para garantia você compra 3 metros Essa modificação ficou muito top Cara, o resultado absurdo Acabo correndo livre, soltinho E eu vou deixar aqui no link Outras melhorias Valeu galera, forte abraço e até mais E aí E aí E aí E aí E aí